E pra levar tudo isso até você, investimos em tecnologia, atualizamos nossas plataformas de transmissão de vídeo e também nossos aplicativos. Tudo para que você receba o melhor conteúdo com ainda mais qualidade. O Web Rádio Insuperável, aqui é sempre melhor. Show do Leandrinho e os insuportáveis. Oferecimento. Income Tax Plus. Na hora de declarar seus impostos, conte com a Income Tax Plus. 490 Union Avenue, Framingham. Telefone 508 872 5597. Consultório Odontológico Doutora Neide Coutinho. Há mais de 15 anos cuidando do seu sorriso. 435 Union Avenue, Framingham. Telefone 508 628 9888. Sling, o único serviço 100% legal com os principais canais brasileiros nos Estados Unidos, incluindo BBB 22. Acesse o site sling.com barra Brasil. Assine agora e ganhe 7 dias grátis. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Insuperável 11 horas 9 minutos. Bom dia para todo mundo. Terça-feira de sol na Nova Inglaterra. Temperatura neste momento 44, como diriam os paulistas. Estamos chegando para mais um programa aqui na Insuperável até o meio-dia. Leandrinho na área, hein? E eu tô sempre leitado porque aqui é sempre melhor. Rádio Insuperável. Bora trabalhar, que hoje é terça-feira. Acabou aquela cara de ressaca. Já passou a segunda-feira. Bora erguer a cabeça e trabalhar, né? Tem que trabalhar. Senão as contas não param de chegar, velho. A beleza é coisa rara de se ver. Praticamente. Fala academia e nem precisa emagrecer. Domingo é meu aniversário. Você é um grande imitador, só que não. Maravilha. O seu trabalho é diversão. É levar alegria para essa comunidade brasileira. Goiaba. Eu sei que tem gente na limpeza ouvindo o nosso programa. Na carpintaria. É. Eu acho que a maior audiência desse programa está na construção. Construção. Os construtores são os maiores... O número maior de ouvintes desse programa. Ele rola no português. Show do Leandrinho. Goiaba. Goiaba. Show do Leandrinho. Goiaba. Alô. Teste. Ei. Alô. Teste. Oi. Ei. Vai. Oi. Oi. Oh. 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 A maior audiência está na construção. Eu não sei se tem alguém... Se tem gente na cozinha ouvindo o nosso programa. Tem alguém na cozinha ouvindo o nosso programa? Vocês estão aí na cozinha ouvindo o nosso programa? Nesse momento. É. Está na cozinha ouvindo o nosso programa? Não. Não tem ninguém. Tem gente na cozinha? Na cozinha não tem ou não tem? Eita. Na carpintaria tem gente acompanhando o nosso programa. Na carpintaria tem. Na carpintaria tem. Ei. Ei. Tem. Na... Na... Housecleaner. Tem Housecleaner. O que é que é para rodar a cabeça? Vamos falar o que é. Como é que é? Fala alto. Ah. Ah. Beleza. Beleza. Daqui a pouco vamos trazer imagens de drone. Aqui na Insuperável. Está falando aqui o nosso produtor... Produtor Giovanni... Giovanni Glass. Giovanni Glass. Tudo bem. Deixa eu pensar outra aqui. Outra área que estaria ouvindo a gente agora. Recepcionista. Padaria. Tem alguém aí ouvindo baixinho aí no escritório? Franciane. Franciane está no escritório. Ouve baixinho a gente no escritório. Gente, o meu chefe olha para mim e eu estou dando gargalhada. Não sei porquê, meu. Esse menino é muito louco, mano. Olha, o Edenilson falou que está na cozinha ouvindo a gente. Você está onde, Edenilson? Qual cozinha? Qual restaurante? Conta para nós. Onde é que você está ouvindo a rádio neste momento? É a primeira vez, né, Edenilson? Que você... Muito bem. Uma salva de palmas para a Edenilson. Não é outra pessoa. É Edenilson. Um abraço, Edenilson. Obrigado pela audiência. Falou que está na cozinha ouvindo a gente. O Augusto está cortando as pedras neste momento. Ele é pedreiro, Leandrinho? Não, ele trabalha no mármore no granito. É os caras que ganham dinheiro, né? Os caras que ganham dinheiro. Olha, a Bia já mandou foto aqui. Mandou a foto do nosso querido Toilet. Provavelmente está Raus inclinando. Raus inclinando. Um abraço para você, Bia. Obrigado pela audiência. Ah, ele trabalha no Applebee's. Esse restaurante é muito gostoso, né? O Applebee's. Deixa eu ver uma coisa que eu gosto do Applebee's. Já estive no Applebee's. Eu acho que eles têm aí, se eu não me engano, é uma tilápia, um peixe que eles fazem. É isso que sim, cara. Que é bem gostoso. Tem um... Um radoc, um radoc. É isso mesmo? É um peixe que eles têm. E radoc, não sei o quê. Que é muito bom. É, Leandrinho, galera do Grooming também. Ouvindo. Olha aí. Alô, cachorrinhos. Eu vou me comunicar com os cachorrinhos, né? Eu tenho o espírito de cachorro-vila-lata. Alô, alô, meninas do Grooming. Tá trabalhando aí, cuidando dos cachorrinhos. Tem que ter muito amor aos animais, né? Eu amo animais, cara. Amo animais. É, eu não tenho cachorro, mas eu tenho as minhas sobrinhas. As minhas sobrinhas que é a Cher e a Jolie. São as minhas sobrinhas que eu amo muito, né? Tudo bem. Onze horas, treze minutos aqui no nosso programa. Vamos ter hoje o nosso querido Éder Paixão? Vamos ter. Parece que teve um problema técnico lá hoje, mas ele já vai mandar imagens pra gente. O nosso queridíssimo Éder Paixão. O Clayton tá no Deliver também. Será que tem alguém no Uber que coloca bem baixinho? Aí o americano fala... É, tô aqui no Deliver em Toronto. Outros países, outros países. Quem tá ouvindo a gente em outros países? Um país que a gente nem imagina esteja nesse momento conectado na insuperável. Manda pra nós um oi aqui. Isso aqui nunca se comunicou, porque geralmente a gente tem ouvintes... Deixa eu ver onde. Deixa eu ver os lugares que a gente sempre recebe mensagem de Londres. A gente recebe de Portugal, Irlanda. Como é que é? Leilândia? Glinlândia? Glinlândia. Não conheço também. Não conheço, tá? O Júnior falou hoje, estou ouvindo vocês diretamente da companhia Ametec Aerospace Defense Systems. Olha que importante. Tu é fresco! O Augusto falou assim... Leandrinho, galera dos gabinetes. É verdade, o Augusto é o gabinete, né, velho? Esses caras são muito caprichosos, né, velho? Você vê, eu dou muito valor para os caras que trabalham aí no granito, nos gabinetes aí. Porque uma cozinha, né, uma cozinha bem feita, cara, dá gosto, né? Se chegar numa cozinha nova, bonita, eu gosto de cozinhar, né? Comida é simples mesmo, não é nada difícil. Não, eu gosto de cozinhar. Você chega numa casa que você vê uma cozinha bem feita, um armário bem feito, dá gosto. Então, parabéns aos meninos aí que trabalham fazendo os gabinetes. Trabalham fazendo os gabinetes. Claudinha mandou aqui pra mim que ela tá... Ela está passando o vequio, né, no português, brazuquete. Ela está vequiando. Vequiando a conjugação do ve. O Zé diz que está nas pedras, trabalhando fazendo muro de pedra. Fala, Fiote, Henrique. Para o... Mandou alô para o Elber, ligadão na carpintaria também. É carpinteiro. Só faltou o que? Eletricista agora. Caminhoneiro! Cadê o caminhoneiro? Cadê o caminhoneiro? Tá ouvindo? Pera aí. Estamos recebendo uma mensagem do caminhoneiro. Para, para. Estamos recebendo uma mensagem do caminhoneiro. Pera aí, pera aí. Vamos ouvir. Tô precisando de alguém pra dar uma sacudinha. Dá no meus olhos. Show do Leandrinho Goiaba. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco tem notícias que não vão mudar nada na sua vida. São 11 horas e 16 minutos. Nesse momento, o nosso drone sobrevoa a cidade de Framingham. É o helicóptero insuperável. Não, é drone ou helicóptero, Leandro? É drone ou helicóptero? É o nosso drone. O drone insuperável sobrevoando a belíssima e acolhedora cidade de Framingham. Falem o que quiser, mas esse humilde apresentador ama essa... Olha que imagem maravilhosa. Centro da cidade de Framingham. Agora, o nosso drone sobrevoando. O drone insuperável sobrevoando Dantau. Centro da cidade de Framingham. Olha como o dia está lindo hoje, cara. E como... Eita, ficou demais essa imagem, Giovanni. Parabéns. O nosso drone sobrevoando. Olha a rotatória. Agora, imagens da prefeitura de Framingham. Já posso ver ali, no meu lado esquerdo da imagem, a padaria Brasil Bakery. Já vejo aquela fumacinha. Fumacinha do Papa? Não, fumacinha do almoço. Olha aí, seguindo pela Concord Street em Framingham. Olha aí, já estamos passando onde? Acabou, não tem mais. Já virou, né? Já virou. Imagens de Framingham. Cidade... Tem mais aí? Tem mais aí? Seguindo pela Concord Street. Olha isso, olha isso. Ah, agora passando próximo à Igreja Católica. Aí já fechou, já fechou. Foram as imagens de hoje. Do centro da cidade de Framingham. Um dia lindo, maravilhoso. Daqui a pouco no nosso programa você vai ficar sabendo. Repórter Eder Paixão. O repórter de Nurcão. Hoje você vai ficar sabendo também. Qual é o país mais feliz do mundo? Ai... Você acha que o Brasil é o país mais feliz do mundo? Depois do meu governo, eu acho que tá um pouco feliz, viu? Companheira, eu acho que vai ficar feliz quando eu voltar pra presidência. Não vai voltar não, viu? Filando uma mãe, tá? Vai pra lá. Vai aqui na minha frente, pô. Não limita a mão na cara, pô. Eles não vão brigar aqui os dois agora, né? Não vão brigar os dois aqui agora, pô, né? Não vão brigar. Não vão brigar. Daqui a pouco também você vai ficar sabendo do nosso programa. Atenção. Mais informações do Lula Paluza. Olha aí, Lula Paluza. Companheira, tá ficando bom esse evento, hein? Olha, Lula Paluza terá coxinha de espinafre e de jaca. E hambúrguer de congumelo entre... É congo. Congumelo, não falou, Leandro? É cogumelo, né? Fala. Ah, gente, eu não sei falar cogumelo. É igual sanguessuga. Lá na roça eu aprendi, eu, que vim do córrego da correnteza, eu aprendi a falar chumichuga. Tô falando sério. Ninguém falava sanguessuga lá. É uma sanguessuga. Que é isso, menino? A chumichuga agarrada aí. Uma vez eu fui tomar banho no... Fui tomar banho num córregozinho. Tinha uma pedra, né? Tipo uma cachoeirinha numa pedra. Sentei na pedra. A chumichuga vai. Veio. Só lembro do Eliseu falando. A chumichuga tá na sua... Ai, delícia! Eu não falo sanguessuga. Falo chumichuga. Porque de acordo com o dicionário de Dona Rosilda, é chumichuga que fala. Não é sanguessuga, tá? Seu sanguessuga. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa. E às onze e meia tem ela, doutora Hanna Crispi do Crispin Law. O Goiaba está no ar! Leandrinho já está no ar. Com ele não tem tristeza, só alegria. Leandrinho. Prepare-se. Agora o momento mais romântico. No show do Leandrinho. A tradução do dia. Versão brasileira. Leandrinho Goiaba. Uma das traduções mais lindas. A gente sempre traz essa tradução porque as pessoas pedem através do WhatsApp. Eu sei que é antiga, que é velha, tá? Mas é isso, brother, é isso. Sabe, sabe. Ô, véio, eu cansei, véio. E eles dão um baile lá no sul. O Anderson não come pirulito. Ele chupa. Lá em Sorim, lá em Sorim, Santa Catarina. Cidade de Sorim. Fugiu de mim. Ele sempre foge, sempre foge. Ô, Caio. Cansei, Caio. Cansei. Eles dão um baile lá no sul. A Márcia é preta, o baile do sul. O Anderson não come pirulito. É chato pra caramba, mano. Ai, fugiu de mim. Ai, fugiu de mim. Peraí, cansei, baby. Peraí, peraí. Peraí, eu cansei, baby. Ah, peraí, cansei, baby. Ah, baby, quem amarrou os fios de nylon, hein? Baby, empatou os fios do Lego. O Aldo vai entrar. O Aldo sempre entra. E o Bernardo também. E o Bernardo, o Bernardo sempre entra, velho. Eu gosto quando o Bernardo entra. Porque a gente mora pra caramba, né? O Alan, viu? Alan é curioso, brother. Vai contar pra todo mundo. Oh, Caio. Eu cansei, Caio. De verdade, mano. Eles dão um baile lá no sul. Sempre tem baile no sul. Eu tenho uma raiva do Anderson com essa mania de não comer o pirulito. Qual o problema de comer o Alan, viu? Alan, viu? Alan, viu? Ah, toma banho, brother. Peraí, oh, baby, eu tô cansado já, mano. Quem amarrou? Eu deixei uns fios de nylon ali. Os caras foram lá e amarraram. Baby, quem empatou os fios do Lego? O Aldo vai entrar. E o Bernardo? Ah, também sempre entra. Eu adoro quando ele entra, velho. Tá bom, tá bom. Já chega. Sessão interrompida. Show do Leandrinho. Galaba. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, não era essa trilha pra entrar. Volta, volta, volta. Vamos fazer. Vamos fingir que tá começando o programa. Vamos lá. Vamos fingir que eu virei a vinheta no tempo certo. Vai. Show do Leandrinho. Galaba. Galaba. Agora sim. É... Uma coisa que todo mundo fala certinho e você falou errado a vida inteira e só depois de um tempo que você descobriu que era certo. Coisa que você aprendeu no interior, que como tem muita gente do interior aqui, né? Muita gente do interior, demais, cara. E a gente aprende com os nossos pais a forma errada de falar as coisas. Entendeu? Por exemplo, eu fui saber depois de adulto que chumichuga era sanguessuga. Aquele bichinho preto que agarra na pele e fala, olha uma sanguessuga. Fala, que sanguessuga, rapaz? É chumichuga. Tô falando sério, tá? A Rosângela acabou de dizer, o meu marido fala chumichuga. Até hoje. Chumichuga, hein? Daí veio chugadere. Tô falando sério. É uma coisa que todo mundo faz. A gente fala no interior, a gente custa aprender. E tem gente que ainda briga. Você fala isso com a minha mãe. Vai ficar bravo. Geovain, você tem uma aí que você... Bom dia, Goiaba. Bom dia, tudo bem, Fiote? Bom dia a todos os pessoais. Olha, todos os pessoais. Que isso é uma comboia. É o nosso Mavambinho. Falei propositalmente. Propositalmente, vai lá. Fala. Rapaz, minha mãe é uma das pessoas que mais fala errado comigo. Que dá até raiva. É, o que que ela fala? Oi, Giovanni. Oi. Daqui a pouco eu tô pegando um oimbo lá pro Marilaga, viu? Um oimbo? O oimbo é muito complicado, cara. Tem dois oimbos. Dois oimbos, né? Tem o outro, cara. É... A cerveja. A cerveja. Ô, Giovanni. Tia Fica, lá do Marilaga, que o Matheus deve estar ouvindo. Um abraço. Ele soube que chumichuga, 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 yeah, yeah. 11h26 aqui na Insuperável. Daqui a pouco eu vou pro WhatsApp. Você pode contar pra gente aqui no 774-707-7835. Bora vender, bora vender. Hoje é dia de paredão. Quem será que vai sair do paredão hoje? Você já foi lá ver? Você já foi lá votar, hein? Quem você acha que vai sair do paredão hoje? De acordo com a nossa audiência, deixa eu ver aqui no nosso aplicativo. BBB 2022. Tem aqui no paredão? Não tem no paredão no nosso app? Não colocou ainda? Tem aqui, paredão, pô. BBB 2022, paredão de hoje. De acordo com a nossa audiência, quem vai sair do paredão hoje? 75% acha que quem vai sair do paredão hoje é quem? Ela é. Ela que vai sair hoje. E quem você acha, hein? Vai lá no nosso aplicativo, no aplicativo Laranjinha, no aplicativo principal, e vota lá quem que você acha que vai sair do paredão hoje. E BBB, você sabe, né? BBB é com a Sling. Sling.com barra Brasil. Você pode baixar o aplicativo da Sling. Tem sete dias grátis nesse link pra você experimentar o aplicativo e conhecer o aplicativo da Sling. E como funciona, tem todos os canais brasileiros. Mas como que eu assisto o BBB? Bom, pelo Globoplay, além de ter a Globo Internacional, tem pacotes que vêm com o Globoplay que você assiste o BBB 24 horas, amigo. Tô falando sério, 24 horas só falando de BBB. 24 horas só falando de BBB. Aí você assiste, né? Claro, as câmeras ao vivo, 24 horas. É isso que eu tô querendo dizer. Tem também o SBT na Sling, tem a Bande Internacional, tem a Bande News, tem a Record, tem o PFC, os canais de futebol. Tem tudo. Sling.com barra Brasil. Ô, velho, onde você for trabalhar, Leandrinho, eu vou te ouvir. Obrigado. Você é bom mesmo. Obrigado, velho. Você é muito bom. Parabéns. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Agora, bom mesmo. Sabe o que é? É mandar sua grana pro Brasil com o Grupo Real Travel. O Grupo Real Travel manda o seu dinheiro pro Brasil assim, ó, rapidinho, né? Dá aquela valorizada, dá aquela valorizada no seu dolão, né? Como diria o Sérgio Rezinha, o dolão. Tem três lojas em pontos estratégicos no centro da cidade de Framingham. Você vai encontrar loja no 95 da Hollis Street, a Matriz, 597 Waverly Street, no centro da cidade de Framingham, bem próximo à Igreja Católica, há só remessas. E no 83 da Concord Street tem a loja do Macês. Então não tem desculpa, né, pra comprar passagem aérea, pra fazer remessa de dinheiro pro Brasil. A gente sempre recomenda os nossos clientes, que são os nossos parceiros há muito tempo, né? São parceiros que estão com a gente aqui por muito tempo. Então quando você vai a um cliente nosso, quando você vai até um parceiro nosso, mano, a gente fica muito feliz que isso é sinal de renovação de contrato, né? Renovação de contrato. Então vai lá, meu fiotinho. Vá a uma das lojas do Grupo Real Travel, faça sua remessa de dinheiro para o Brasil. Você não vai se arrepender. Seu dólar vai ser muito mais valorizado. Grupo Real Travel. Pode ir lá, pode mandar sua grana para o Brasil com o Grupo Real Travel. Rádio insuperável. Aqui é sempre melhor. E muito gostoso de ouvir. Rádio insuperável. Daqui a pouco tem doutora Hannah Crispy do Crispy Law, hein? Daqui a pouco, tá, my friend? Vamos juntos. Daqui a pouco eu vou pro WhatsApp ver as mensagens que estão chegando aqui no 774-707-7835. Agora tem música. Show do lembrinho. Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar. Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero. Ou do outro a mais. Tenta imaginar. Não sei mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse seu jeito meio louca. Me faz feliz. Amor que vai durar. Pra toda vida. Eu não me separo de você, mulher. Nem se a Globo e nem se um dia me quiser. Se não me é gasteira eu vencer. Fico com você. Fico com você. Se no Barcelona eu vou com a camisa 10. Me cumprir de ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim se isso acontecer. Fico com você. Fico com você. Se um dia eu disser. Eu te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar. Se um dia eu disser. Eu te quero, é que eu te quero. Ou do outro a mais. Tenta imaginar. Não sei mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse seu jeito meio louca. Me faz feliz. Amor que vai durar. Pra toda vida. Turma do Paguai. Eu não me separo de você, mulher. Nem se a Globo e nem se um dia me quiser. Se não me é gasteira eu vencer. Fico com você. Fico com você. Se não me é gasteira eu vencer. Se não me é gasteira eu vencer. Fico com você. Fico com você. Se não me é gasteira eu vencer. Muito gostoso de um rádio insuperável. Agora tem. What's up do Goiaba. São 11 horas e 33. Mas tá no ar, tá no ar, tá no ar. E os goiabinhas mandam mensagem. E os goiabinhas vão falar. Olha, gente, sabe que eu fiz um desafio bem legal? Na verdade é o seguinte, música pra falar do assunto. Atenção. Vocês sabem que dia 27 agora, domingo, esse final de semana, é o meu aniversário. Goiabinha, goiabinha. É meu aniversário, gente. Ai, goiaba. Sua voz é tão gostosinha. Obrigado. Tô completando mais um ano de vida, né? Uh, tô vencido. Vencido não, palhaço, tá? Vencido não. Tô bem jovem, tá? Bem jovem. E eu pedi um presente pra vocês, pra minha audiência. Eu gostaria, aliás, de pedir um presente pra vocês. Um presente simples. Eu gostaria de pedir um presente simples pra vocês. Simple. Simpre. Simpre. Eu gostaria de pedir um presente simples pra vocês. Eu queria que vocês me dessem como presente de aniversário. Eu gostaria que vocês me dessem como presente de aniversário. Eu gostaria que vocês me dessem como presente de aniversário. Que vocês me dessem como Cala a boca Que eu gostaria que vocês me dessem Como presente de aniversário Uma inscrição no canal da rádio É simples É só você ir lá no Youtube Procurar Insuperável TV E se inscrever Vou dar um presente pro Leandrinho Olha só, eu tenho 5 mil seguidores No Eu me emociono de falar No Facebook Quase 6 mil no Instagram E a gente precisa de mil seguidores No Youtube Sem boiolagem Então eu queria que vocês me dessem Esse presente de aniversário Se inscrevendo no canal da Insuperável no Youtube Nossa, eu quase choro de verdade Um ser humano até brincando chora de verdade Ai, toma banho Eu queria esse presente de aniversário Não quero nada material, nada Podia estar aqui roubando Pedindo pra mim dar um iPad Um iPhone 13 Um óculos da Oakley E sapatos Tênis, eu adoro tênis Tênis também Mas não quero nada disso Eu quero como presente de aniversário Que você se inscreva no canal da Insuperável Insuperável TV Me dá esse presente de aniversário Imagina 5 mil A gente só pede mil Seguidores no nosso canal Nós temos agora 317 seguidores Ou seja Como é que fala lá Subscribes, né Como é que fala Assinantes Assinantes que falam Como é que é O Giovanni falou Ele fez uma Não entendi Leandrinho É muito importante Pedir pro pessoal Fazer o subscribe Subscribe no canal É isso Exatamente E também ativar o sininho Porque com isso Eles recebem a notificação De todo o conteúdo Da Rádio Insuperável Verdade Fora não, cara Me emociono, tá Então é o meu presente De aniversário Eu gostaria de pedir Pra vocês Tá bom, gente Não vai lá, tá É, só foi lá no fundo da alma 11h36 Se inscreva no meu canal Até eu fiquei emocionado É Insuperável TV Se você tiver dificuldade A gente manda o link Pra você direto Eu quero isso Como presente de aniversário Né Se a gente conseguir chegar Pelo menos a 500 A intenção é chegar a mil, né Mas chegar a 500 Já tá bom Nós já estamos Na metade do caminho Porque quando a gente Chega a mil As portas se abrem, né Tem mais visibilidade Até pra trazer mais convidados Pra rádio, né Gente Onde está o dinheiro Gato meu Ninguém não viu Gato meu Então é isso Não precisa de presentes materiais Eu não sou agarrado Com essas coisas Claro De chegar uma Ferrarizinha Né Então é isso, gente É o meu presente de aniversário Já pedi Vou pro WhatsApp Que daqui a pouco tem A doutora Rana Se eu não fizer a doutora Rana Hoje, perco o contrato, tá Olha, o Eder Mandou mensagem Que na hora que estiver dirigindo Fica mais difícil Manda o link O Eder falou Eu e o Alex Poatã E meu guerreiro Rafael Do lado sentado O meu professor O Prínio Ele falou O Prínio Ontem Ele falou É o Prínio O Eder falou Daqui a pouco nós vamos mandar O Matheus Silva falou Vovó dizia Vovó sempre dizia Polícia Polícia Ah, diz ele que a avó dele Falava polícia É mesmo, né Tem gente que fala polícia Ô, cuidado que a polícia Tá chegando aí, viu Deus me livre da polícia É, Leandrinho Me manda o áudio Do amigo Aconselhando Vou mandar pra você A Fran mandou mensagem Aqui, fala Fran Leandrinho Bom dia, minha querida Meu pai Quando ele brigava Com a minha mãe Ele chamava Minha mãe de Pedro Bó Pedro Bó Até hoje eu não sei O que que é isso Se alguém se der Por favor me fala Pedro Bó O que que é isso, gente Eu até hoje não sei Ai, ai Pedro Bó Essa eu não conhecia A Marcela falou Bom dia, Leandrinho Você tem que fazer a tradução Todos os dias É muito massa Tô rachando de rir aqui Hashtag chupa Fernando Eu tenho a audiência da Marcela E não tenho a sua audiência, tá O Daci mandou uma mensagem aqui Mas não chegou O Cleiton disse Fala, Cleiton Bom dia, Fiote Como é que você tá? Cleiton? Ô, Leandro Oi O helicóptero do Hamilton Passando aqui em cima De Torota Ele passa mesmo Em cima aqui Me filmou Eu e foi embora Foi embora Tchau, criança O João Paulo falou Goiaba Os que trabalham no Pet Control Estão ligados em você, viu? Olha isso Matando os insetos E ouvindo a gente Olha aí Pá Uma barata Rato Coelho 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 nem seto não, palhaço Coelho é pet Lelê Eu não te largo da audiência Sentado no trono No meu banheiro Escutando você Ai, delícia Um abraço, viu, meu lindão Obrigado pela audiência Se limpa, tal Então toma banho Viu, brother Pessoal que você sabe Quando tá gordinha Tem dificuldade de limpar Então tem que se banhar Bom dia, Leandrinho Estou na área Obrigado O Edenilson falou Que tá no Apple Biz Ouvindo a gente Gente, o Alessandro falou Bom dia, Leandrinho Lá em casa tem um negócio De borracha Do tamanho do cacetete Era da minha sogra Ela não usa mais Você quer de presente? Não, não, não quero não Obrigado, brother Dá pra churir mão, ordinário Tá? Guarda ele aí Que o dia que você tiver brochas Deixa pra lá Tá? Ah, não Ele falou que era um cacetete Ah, tá bom De bom Cacetete ainda vai Pra se defender, né? Só vai tomar Uma cacetada Uma que Cacete Pronto Cacete Cacete Ah Enfim Vocês entenderam, né? Vamos fazer um break Pra doutora Hanna agora Vou fazer aquela paradinha rápida Que tá chegando ela Pra tirar suas dúvidas Doutora Hanna Crisp Do Crispin Law Depois da música O que que você gostaria De perguntar pra um advogado? Fique à vontade Pra fazer as suas perguntas Porque ela vai te responder Tá certo? É dois minutinhos só E eu vou aguardar As suas perguntas aqui E não se esqueça Do meu presente de aniversário Deixa eu ver se alguém Já se inscreveu lá no canal É, agora Ó Já subiu, hein? Alguém acabou de se inscrever Não dá pra ver quem é a pessoa Não, ô Subscribers Não dá pra ver, né? Ô Ô Mas vamos Não dá pra ver, não Mas vamos Não dá pra ver quem é as pessoas, não Mas deixa um comentário Lá no vídeo Pra gente saber Que é você Que deixou Tá bom, velho? Ô Goiaba Oi Você também tá com cara de Mavambo também Bigodinho fininho, cabelinho na régua É, é, é É, na sua orelha, Mavambo Tchau Tchau Vou tocar uma música E já volto Segura aí Que é jogo rápido, tá bom? Vem, vem, vem E superável Aqui é sempre melhor E tá mandando esse olhinho Porque não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já ter sua oportunidade não aproveitou Vacilou Não fingiu Nosso amor Agora tá pensando E é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você Vem sem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você E tá mandando esse olhinho por quê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem bem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem bem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem bem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem bem Igual ela só uma, igual você tem sim Esse é o som do Wesley Forfarrão aqui na Insuperável, aqui é sempre melhor, é a música igual a ela, só uma. 15 minutos faltando para o meio dia, daqui a pouco tem o Sérgio Rezende e o Vem Viver aqui na Insuperável. Agora é hora de bater papo com a doutora Hanna Crisp do Crispin Law, Imigração, Família, Contrato e Criminal, é com a doutora Hanna. Doutora Hanna, bom dia, tudo bem doutora Hanna? Bom dia Leandrinho, tudo bom? Tudo tranquilo, seja muito bem-vinda ao nosso programa para responder a nossa audiência, tirar dúvidas aqui no programa. Está preparada doutora Hanna? Tá, vamos lá. Vamos lá então, atenção, primeira pergunta pelo WhatsApp, lembrando gente que eu nunca leio o nome da pessoa aqui ao vivo, para você ficar à vontade para mandar a sua pergunta, fique à vontade mesmo. Leandrinho, pergunta para a doutora Hanna, se eu trouxer meu filho do Brasil como ao pé, isso pode atrapalhar ele na legalização? Porque eu pretendo passar o green card para ele assim que ele chegar. Não, contanto que ele entre, se ele entrar no país legalmente, ele precisa manter o status dele válido, quer dizer, ele precisa ficar aqui de forma legal para que ele, se a mãe só tem o green card e está aplicando para o filho, então o filho precisa ficar aqui de forma legal para que ele possa fazer o processo do green card aqui e receber o green card aqui. Tá certo. Leandrinho, pergunta para a doutora Hanna, vim pelo Caicá e me deram seis meses para ficar aqui e eu não voltei na corte. O que pode acontecer? Eles podem me pegar no meu endereço e me deportar? Bom, se a pessoa não compareceu na audiência, ela deve ter uma ordem de deportação. Então, a imigração, sim, se essa pessoa for encontrada, ou se eles decidirem que eles vão atrás dessa pessoa, ela pode ser detida e deportada. Tá certo. Mais uma pergunta, se eu morrer, meus filhos ficam com os meus bens ou preciso fazer um testamento? Como funciona isso aqui nos Estados Unidos? O Leandrinho, a pessoa, quando ela falece, existe toda aquela hierarquia, aquela coisa de quem é herdeiro. Então, marido, mulher é herdeiro, filhos são herdeiros, na falta de filhos ou de marido e de mulher, tem o grau de parentesco, quem que pode herdar. A vantagem de você ter um testamento é que você evita de ter que fazer inventário, né? Se a pessoa quer deixar, obviamente, os filhos têm direito a receber bens, mas se a pessoa faleceu sem deixar um testamento, tem que fazer inventário, levar os processos na corte. De qualquer maneira, a gente tem que levar a conhecimento da corte, mas quando a pessoa tem testamento, o processo é muitíssimo mais rápido, né? E não tem que fazer, acho que no Brasil chama espólio a inventário, eu nem lembro como é que é a palavra. A vantagem, o problema é processos prolongados, é isso. Tá certo. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, doutora Hanna. Como consigo o alien number de uma pessoa que está presa na fronteira? Não sei onde ele está. Aí é complicado, porque se você não sabe nem aonde a pessoa está, você pode tentar, tem um site do ICE, onde você pode tentar localizar a pessoa usando o nome completo e a data de nascimento. Agora, se você não tem contato da pessoa e não sabe onde é que ela está, fica meio agulha no palheiro para poder tentar localizar. Muito bem. Bom dia, doutora Hanna. Uma colega chamou a polícia para o marido, ele foi levado pelo ICE. Ela está arrependida, ela não tem dinheiro para o advogado. Ela tem alguma chance de soltar o marido? Ela não tem como soltar a chance de soltar o marido, eu não usaria esse termo, porque ele está preso pelo ICE. Eu não sei, por exemplo, se esse marido já tem ordem de deportação ou não, porque aí os processos são bem diferentes, né? Se ele não tem, ele pode pedir fiança e ele vai provavelmente ser colocado em processo de deportação. Se ele já tem ordem de deportação, aí a coisa está mais complicada. A gente teria que ter bastante mais informação para poder orientar essa pessoa. Ah, está certo, mais alguma pergunta aqui pelo WhatsApp? 774-707-7835. Deixa eu ver aqui se no Facebook também tem alguma pergunta. 774-707-7835. Tá, já respondi essa aqui, deixa eu só atualizar aqui. O pessoal não perdoa aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui, pronto. Acho que foram só essas por hoje, viu, doutora Hanna? Foram só essas perguntas por hoje. Doutora Hanna, tem um número de WhatsApp que as pessoas podem falar com o escritório também, né? Qual que é esse número de WhatsApp, doutora Hanna? É o 781-400-4677. 781-400-4677. 4677. Também tem um número que você pode ligar, que é o 617-421-9090, né? Porque às vezes a pessoa tira uma dúvida aqui, né, doutora Hanna? Mas o legal mesmo é ir no escritório, bater um papo, levar os documentos que tem, se tiver algum documento, porque aí fica muito mais fácil resolver qualquer situação imigratória, né, doutora Hanna? Tá, bom. O legal mesmo é agendar uma consulta. Você tá falando vir no escritório, de repente a pessoa bate aqui com a papelada toda debaixo do braço e eu nem tô aqui, né, muitas vezes que eu tô em corte ou lá na imigração. Exatamente. Falou-se de ligar e agendar, né, agendar uma consulta. É isso mesmo. Fica muito mais fácil. Deixa eu ver a última pergunta aqui, doutora Hanna, já aproveitando. Leandrinho, fiz uma aplicação para mudança de status de visto de turista para visto de estudante, porém foi negado. Eu consigo reaver esse pedido? Eu não entendo o que é reaver. Se foi negado e a pessoa já tá fora de status, é pouco provável de você conseguir pedir uma extensão outra vez. Eu não sei o motivo pelo qual foi negado, né, mas se foi negado, a pessoa agora já tá fora de status. Ah, não tem como recorrer, no caso. Acho que ele quis dizer isso. Provavelmente, eu não sei, eu não sei, né, Leandrinho, a gente teria, eu não sei o motivo pelo qual eles negaram e se tem alguma base para recorrer à decisão da imigração. Tá certo, então. Doutora Hanna, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. É sempre bom tê-la aqui tirando dúvidas e nos mantendo informados sobre leis imigratórias e outras leis também, tá bom? Um ótimo dia para você, Leandrinho. Obrigada. Obrigado. Doutora Hanna, ela é do Crispin Law, 617-421-9090, desse número de telefone que você pode marcar uma consulta, tá, gente? Ligou nesse número? Marca uma consulta e vai lá, como eu falei, tá bom? São 11 horas e 51 minutos aqui na Web Rádio Insuperável, aqui é sempre melhor! É nóis! Olha, eu mandei mensagem aqui para o pessoal, né, perguntando sobre o que o Fernando mandou mensagem aqui, falou... O Fernando falou, não escuta o Rádio Brasileira. Não escuta a Rádio Brasileira, não é? É mesmo, é? Aí, Marcela! Vou te falar, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, velho? Não escuta a Rádio Brasileira muito tempo, fora do Brasil. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tá, Fernando? Cadê? Não tem mais, né? É... Vaias para você! Vaias para você, tá? Um abraço para o Paulinho, Mário Jorge, querido Mário, né? O MJ e Mário Jorge... Ah, pronto, vaias para o Fernando, brincadeira, tá, Fernando? É... Eu tô no meio de uma entrevista, sério, sério, aliás... E o Eda Paixão fica mandando comentários... Eu não consigo me controlar. Eu falei das pessoas que falam coisas erradas, né? Eu falei que eu aprendi com os meus pais que sanguessuga é chumichuga, que fala lá na rosa. A chumichuga pegou o céu! A chumichuga! Fala comigo, querida. Lembrei agora a palavra, assim, eu não tô lembrando o que minha mãe falava, daqui a pouco eu lembro. Mas ela fala muita coisa errada. Muita coisa errada, sim. Mas uma especificamente que ela usa, assim, que é dela mesmo, é tipo assim, ela não fala sabão em pó, sabão em líquido. Tudo pra ela é homo. O homo é uma marca. Eu falo, meu homo é uma marca, mãe. Tudo ela, tipo assim, se tiver uma marca, ela usa aquela marca pra tudo. Pra todas as marcas que ela usar, entendeu? Muito engraçado. Eu vou lembrar aqui de cima. Fala, querida, eu vou querer um homo pra lavar vazia. Ai, eu não vou, não. Não quero lavar vazia. Vai querer um homo pra lavar vazia. O Isaac também mandou, velho. Grande Isaac, cadê você, velho? Fala, Goioba. Como você tá, meu querido? Tô bem, velho. Rapaz, tem uma coisa que a minha mãe falava. Hã? Quando a gente tava comendo, almoçando. Hã? Ela botava no prato, ó, é só esse daí, Zé Fini. Zé Fini? Zé Fini? Rapaz, mas o que é isso, Zé Fini? Não sei, é Zé Fini. Acabou. Depois de muito tempo que eu fui entender que Zé Fini é Zé Fini, é em italiano, que diz, aí termina. Zé Fini, velho. Ah! Até hoje a minha mãe não sabe o que significa esse negócio aí. Olha isso. Olha isso. O show, obrigado. O cara falava isso na escolinha do professor Raimundo. É verdade, Leandrinho. Ele falava, Zé Fini, tá na boca do Brasil. Ele falava isso. E o cara da escolinha do professor Raimundo, quem é que falava Zé Fini, tá na boca do Brasil, você lembra, Zé Bichão? Ah, perguntar coisa que eu não lembro. Ai, toma a mão pra lá, vai. Tô quieto no meu canto aqui. Vem perguntar, trem de escolinha de professor Raimundo, o homem já morreu, já fez outra escola, eu não tô lembrando disso, não. Pergunta coisa sobre a NASA, foguete espacial. Aliás, tem um negócio aí que eles vão pesquisar sexo agora no espaço. Iiii! Aí chega um ETzinho, vamos ETzinho, vamos ETzinho, vamos. Ah, quem mandou mais mensagens? Doutora Rani, onde eu consigo? Ah, já mandou, doutora Rani. Já se foi, querido. Vamos deixar pra depois, Fiote. A próxima, na próxima semana ela vai estar de volta aqui no programa, tá bom? Próxima semana ela tá de volta. Ed, dá pra você entrar no programa agora? Manda o link aí, pra ver se dá tempo do Eder entrar aqui no programa. Manda o link aí pra mim. Notícias que não vão mudar nada na sua vida. Mas antes eu quero dizer que eu tô muito feliz que eu já tô ganhando um monte de presentes. Presentes. Olha, quando eu falei aqui que eu queria ganhar como presente de aniversário a inscrição no canal da rádio, Clara, eu falei isso aqui, cara, eu já ganhei um monte de presentes. Ó, a gente tinha 320... 319. Agora nós já estamos com 326. Olha quantos presentes eu já tô ganhando, gente. Olha que legal isso, velho. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Então, é o meu presente de aniversário. Domingo é meu aniversário. Eu quero ser presenteado com a inscrição no canal Insuperável TV. Se você não tem o link, eu posso mandar o link pra você, velho. Manda o link aí pra você ir lá se inscrever. Olha quantos... Olha, eu tô muito feliz, velho. Olha, eu vou dizer, ó... Pra não falar outra palavra, gente... Gente, vocês são... Muito bem! Vocês são... Olha, nossa, já estamos virando pra 330, velho. Não, se a gente chegar a 500, mano, já tá na metade do caminho. Que a nossa meta é mil. Subiu pra quanto? Deixa eu chamar o Thiago pra vir falar aqui. Thiago Américo, que hoje à tarde vai estar junto comigo nos Insuportáveis. Senta aí, Fiote. A nossa meta é dobrar a meta. É... Boa tarde, chegou ele aqui. Oi, imagens de Boston. Chega um dos grandes... Ai, meu Deus do céu. Trabalho escravo nessa rádio. Os dons dos jornalistas. Eu tô errado, pô. Trabalho escravo nessa rádio. Isso é hora de chegar, meu. Isso é hora de chegar, pô. Olha aí, imagens dele preparando o programa. Olha, você tá charmoso com esses óculos. Eu tô com os óculos. Eu tô com os óculos. Você que está me ouvindo, você não consegue ver esses óculos maravilhosos. São óculos em formato de coração, pra você que está me ouvindo com essa voz mais grave. Puxa, ficou... Olha, achei que você ficou bonitão com esse óculos, tá? Ai, para! Ficou bem sedutora, assim, sabe? Fora, seu louco! Vai, vamos acabar esse programa. Enfim, é... Gente, aniversário, aniversário de Leandrinho. Vai ter aqui a... Olha, quando é mesmo? É dia 27. Domingo agora. Domingo. E aí vai ter uma festa surpresa na sexta, né? Vai ter uma festa surpresa. A galera já falando aqui, tô esperando o link. Olha, já subiu mais duas pessoas que se inscreveram agora no canal. Já subiu pra 328. Vamos agora orar, vamos botar o copo d'água em cima da televisão. Isso aqui é uma música pra oração, filho? Foi uma música pra oração. É o Silvio Santos, pastor. Só um segundo, por favor, querido. Olha, eu sou o Silvio Santos e eu agora não quero mais saber do SBT. Eu agora vou abrir uma igreja, Igreja do Silvio Santos de Deus. E eu gostaria que você parte, 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 parte e sai uma música da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí eu queria que você colocasse, abençoasse essa rádio, fizesse com que o Leandrinho ficasse feliz. Você pode entrar no Insuperável TV, na Insuperável TV do YouTube, lá no sininho, onde tem o sino. Tem o sininho aí? Tem o sininho, tem o sininho. Põe o sininho, você vai lá e aperta um. Aperta dois, aperta três. Você aperta esse sininho bendito. E logo em seguida você coloca, ok, adorei esse conteúdo. E faz um favorzinho também. Disponibiliza pra outras pessoas. É fácil, faça isso. É verdade, pode compartilhar pra outras pessoas também. Porque a gente vai estar sorteando prêmios muito em breve. Muito, muito. Essa rádio é muito verdadeirosa. Eu acho tão legal que vocês veem a diferença do Silvio Santos pro Frio Santos. A minha voz não tem nada a ver com esse timbre, né? Mas eu também imito o Silvio Santos muito mal. Isso é muito ruim também. A gente vai fazer um campeonato de Silvio Santos dos Insuportáveis. Se você imita o Silvio Santos bem, mande o áudio para o nosso WhatsApp, né? É o 774-707-7835. E já acabou o programa. Acabou. E a gente também vai fazer um quadro. O Namor é com o Giovanni Mavambo. Ele precisa de um amor. E a gente vai tentar localizar. Seja na fronteira do México com os Estados Unidos ou aqui. Valeu, gente. Obrigado. Então me dê esse presente de aniversário. Uma assinatura no canal da Insuperável. Eu tô gostando que várias pessoas... Deixa um comentário lá pra gente saber o seu nome. Pra eu mandar um abraço. O seu nome e o seu bairro. E quanto você tá ganhando. Clica no sininho também. Que aí eu posso falar aqui. Pô, obrigado, fulano. Já ganhei vários presentes agora. De manhã. Odete. Não dá vontade de falar essa palavra. Odete. Ai, que ela mora em Evra. Odete. Tchau, gente. Bom almoço pra vocês. Vem aí o Sérgio Rezende. Daqui a pouco, às quatro da tarde, eu e o Thiago Américo. Vamos estar de volta no programa Os Insuportáveis. Beijos. Tchau. Valeu. Bom almoço. Valeu. Rádio Insuperável, meio-dia. Rádio Insuperável. Rádio Insuperável. Rádio Insuperável.